Oi pessoal, eu sou a Polly do blog Tons of Beauty, sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês qual foi o melhor dupe da esponja Beauty Blender que eu achei até agora, tá? Eu adoro a Beauty Blender, tá? Não tenho problema nenhum com ela. Tá até sujinha porque eu a usei pra fazer essa maquiagem, porém ela é super cara, né? Ela é bem salgadinha, na loja eu acredito que ela custa em torno de 20, 20 e poucos dólares por uma esponja. Então assim, 20 dólares numa esponja, não dá, né gente? É demais, é bem salgadinho. Então eu venho procurando esponjas parecidas e tô tentando achar o dupe perfeito e acho que eu achei um, na minha opinião, é o melhor dupe, tá? Que eu achei da Beauty Blender até agora. Primeiro deixa eu mostrar esse kitzinho pra vocês que eu comprei no site da Bundle Monster, ok? Vem com quatro, tá? É da BMC, não sei se dá pra ver, mas eu comprei no site da Bundle Monster. São quatro esponjas com dois shapes diferentes, tá? São duas desse tipo e duas desse tipo. O problema que eu achei com essas esponjas é que o formato tá perfeito, tá? Tanto essa, que é igualzinha à Beauty Blender, quanto essa, que é um pouquinho diferente, mas também faz a mesma coisa. O problema dessas esponjas é que elas são duras, sabe? Elas não são molinhas quanto a Beauty Blender. E se isso não te incomoda, esse kit aqui é perfeito, porque custou, se não me engano, 10 dólares e veio com quatro. Então se o fato delas serem um pouquinho mais durinhas não te incomoda, isso aqui vai ser perfeito pra você. Porém me incomoda, então eu continuei procurando, tá? Comprei uma da Sonia Kashuk na Target também, do mesmo shape da outra, mas é a mesma coisa, gente. É dura. E isso aqui me incomoda, sabe? Eu tava procurando algo parecido com a Beauty Blender, tanto no formato quanto na maciez, sabe? Eu nunca... Essas esponjas duras, detesto, ok? E aí comprei essa no Coase, tá? Que é da Earth... Não sei, essa marca aqui, Earth Therapeutics, me custou acho que 5 dólares. Ela não é tão dura quanto as outras, tá? O shape é igualzinho da Beauty Blender. É um pouquinho maior só, tá? Mas ela não é muito, muito macia. Ela não é tão dura quanto essas, mas não é tão macia quanto a Beauty Blender, tá? Então ainda não era um dupe perfeito, tá? Então, enfim, eu comprei mais uma pra experimentar. E só ao longo dos meses, tá? Comprei mais uma e achei que... E fiquei super satisfeita, tá? Ela é da Real Techniques. Vem assim nessa caixinha. Também comprei no Coase. E essa aqui, embora não tenha o formato igualzinho da Beauty Blender, ela é macinha, quase tão macia quanto a Beauty Blender. Então, na minha opinião, é o melhor dupe que eu achei até agora. Cadê você? E ela custa 6 dólares, tá? Essa aqui custa em torno de 20, se eu não me engano. 22, não sei. Essa aqui, gente, eu não sei se dá pra dizer aí no vídeo, entendeu? Mas de todas essas que eu comprei, esse kit, é o kit, são as esponjas mais duras da face da terra, mas enfim, talvez isso não te incomode. Então, essa verde não é tão dura quanto essas aqui. Porém, é dura, sabe? Não é molinha, massinha, igual essa aqui. Então, também não rolou. Não amei, tá? Tá aqui pra uma emergência, não vou jogar fora. Dá pra usar, tá? Mas eu tava procurando algo que fosse bem parecido, não só no formato, quanto na maciez, porque isso me incomoda. Parece que eu tenho que botar mais pressão e bater com mais força no rosto. Não sei explicar, tá? E ela, embora ela tenha um formato diferente, tá? Aqui embaixo, ela não é arredondada como a Beauty Blender. A frente, tá? A parte de cima é igual. Embaixo é diferente. Porém, você também pode aplicar a sua... Pra quem gosta de aplicar a base com a esponja, dá pra aplicar a base normalmente, sem problema, tá? É... E ela é quase tão macia quanto a Beauty Blender. Então, por isso que essa aqui, na minha opinião, é a melhor... É o melhor dupe da Beauty Blender que eu achei até agora, tá? Já tem um tempo, já tem acho que mais de um mês que eu não compro nenhuma Beauty Blender nova pra experimentar. Nenhum dupe, porque eu tô bem satisfeita com essa aqui, tá? E como eu não passo minha base com ela, não faz diferença essa parte de baixo, tá? Ela é boa pra fazer acabamento e tudo. Mas realmente não faz muita diferença pra mim, porque eu uso só essa parte aqui pra aplicar corretivo. Então, pra mim, isso aqui eu amei. Acho que você encontra online, você encontra qualquer loja online que venda... Acho que até... Não sei se na Sephora tem, mas na Ulta tem. Você encontra em várias lojas online. E essa até aqui, tá? De todas as esponjas que eu já experimentei, essa é a mais próxima da Beauty Blender, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter sido útil, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Pra quem pode comprar, né, a Beauty Blender, gastar 20 dólares aqui, entendeu? Numa esponja, beleza. Ela realmente é a melhor. Mas essa esponjinha aqui, gente, não fica muito atrás não, tá? Então, se você não tá afim de gastar 20... Custa 6 e vale super a pena, tá? Eu super recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.